O Congresso Brasileiro está chegando na sua sexta edição e tem crescido cada vez mais. Tem virado um verdadeiro Congresso Internacional, na verdade. Desde a última versão lá em São Paulo e até antes, em Brasília, nós já contamos com a participação de palestrantes internacionais. E é a oportunidade maior hoje em dia que temos no Brasil para a gente discutir o edifício hospitalar. Temos aqui congregados diversos arquitetos, engenheiros, pessoal da saúde em geral, que trazem experiências. Na verdade, o Congresso é para isso, para uma troca de experiências, para a gente poder não só rever os amigos, os colegas que trabalham pelo Brasil, mas poder exatamente aprender uns com os outros. Nessa versão do Congresso, nós propusemos um tema que é bastante relevante atualmente, que é a questão da excelência do edifício de saúde. A BDH, com esse papel de congregar arquitetos, engenheiros, hospitalares, tem feito isso, trazido os melhores para sempre poder trazer as suas experiências e debater com a gente. O Congresso tem uma organização que dura aproximadamente dois anos, e aproximadamente há um ano e meio atrás, começamos com as reuniões do Comitê Científico, composto por diversos professores, são dez professores e pesquisadores da área. E ao longo desse ano e meio, nós viemos realizando reuniões presenciais e virtuais, e com as indicações dos membros do Comitê, começamos então a fazer os primeiros convites, a seleção, sempre de acordo com os temas que foram propostos para o Congresso. Então, temos diversos painéis envolvendo questões como sustentabilidade, a questão de gestão de recursos físicos, né, e sempre então buscando os mais representativos e com trabalhos mais atuais em cada um desses temas. Fomos selecionando e fazendo os convites, né, e também tivemos as inscrições dos trabalhos científicos, né, que são enviados por qualquer pessoa que tenha o interesse de participar do Congresso, e que depois são revisados e analisados pela Comissão Científica, né, e selecionamos então os 16 trabalhos que vão ser apresentados amanhã nas sessões de comunicações. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto